Eu diria que tem três grandes temas que são essenciais para a gente fazer essa transformação. Primeiro, você tem que ter, de fato, uma base tecnológica segura e de alto desempenho e que seja voltada para essa integração. Não importa se é dentro de casa, se é numa nuvem, mas você tem plataformas de armazenamento de dados de pouca integração, ou seja, você põe o dado lá, mas ele está feito mais para você guardá-lo do que para você utilizá-lo, e tem plataformas que foram já pensadas desde o início para facilitar essa integração. Plataformas você pode colocar no mesmo lugar, e para dar exemplos bem técnicos, você pode pegar um dado que veio de um banco de dados A com um sistema operacional B, com outros completamente diferentes juntos e eles se conversarem e serem compartilhados mutuamente de forma segura. Então, tem uma base tecnológica que facilita esse processo. O segundo ponto, ele conecta no que a gente falou lá da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Especialmente para o setor público, é importante pensar em projetos que eles sejam voltados a entregar o resultado final. Então, não seja aqueles projetos que dizem, ah, bom, eu vou comprar o hardware de um, vou comprar o software de outro, vou tentar juntar tudo para fazer funcionar, vou tentar fazer alguma coisa, e aí são aqueles projetos que levam anos, depois não entregam o resultado. Então, você deve buscar contratar o resultado, que foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E, finalmente, a terceira perna desse tripé são as pessoas. Ainda mais com tudo o que está acontecendo e agora o trabalho a partir de qualquer lugar, a gente tem que pensar também no setor público em como a gente dá uma boa condição de trabalho para a pessoa. Às vezes é difícil você ter um aumento salarial, mas você tem uma boa condição. O pessoal que está lá desenvolvendo, codificando, programando, fazendo essa transformação digital, é o mesmo pessoal que vai ser buscado muitas vezes pela iniciativa privada, não só do Brasil, mas até de um outro país. Ele precisa estar com um equipamento bom, precisa estar seguro, precisa estar com criptografia, precisa estar com cibersegurança, precisa estar feliz trabalhando, e precisa estar capacitado. Nesse contexto, uma área que a gente gosta muito, e que a gente vê que pode fazer a diferença, é o LEED. A gente tem um centro de desenvolvimento chamado LEED, que fica no Nordeste, em que tem lá aproximadamente 100 portadores de deficiência desenvolvendo para portadores de deficiência aprenderem, aprenderem o quê? Programação, codificação, ciência de dados, e temos feito, e aqui já colocamos a disposição de governadores, secretários, nós temos feito acordos com governos, em que nós disponibilizamos essa plataforma e esse conteúdo sem custo, para que tutores das universidades públicas em acordos governamentais possam fazer bolsas para ter essa gente, que é o terceiro pedaço, a perna do tripé, ou seja, uma base tecnológica de alto desempenho que compartilhe, contratar de tal forma que você obtenha o resultado, e ter pessoas chegando que tenham a capacidade de fazer a ciência de dados, a educação, e para isso é preciso um investimento em capacitação, e a gente ajuda nisso, inclusive, como comentei, como uma atividade de responsabilidade social da BEL aqui no Brasil, provendo isso para governos sem custo.